Alonso, fazer uma pergunta também daquela série, daquelas coisas que você poderia ter vivido e não viveu, mas eu acho que você vai gostar da pergunta. Um dia desse eu estava até, eu gosto de ver aquelas lutas retrô, aquela coisa, eu estava vendo a luta do Crocópio com o Fedor, e você tem uma hora, não sei se você já viu isso, na hora que o Crocópio dá aquele direto no Fedor, que o Fedor dá aquela balançada e anda para trás, aí o Crocópio tenta dar um chute alto, o Fedor esquiva e tal, na hora que ele dá o, no intervalo da luta, do primeiro out para o segundo, o evento, a TV japonesa, mostra essa parte em câmera lenta, aí na hora que o Mirko dá um soco e o Fedor balança você na hora, você estava nas cordas assim vendo, na hora aquela coisa de repórter, tipo, é agora, acho que o Fedor vai ser nocauteado, aí você já pega assim e começa a tirar foto, aí depois o Fedor consegue se esquivar do chute alto e acaba caindo por cima do, do Crocópio, aí o que eu estou te falando aí, então você viveu coisas assim que muita gente fica, meu Deus do céu, como que eu queria estar ali, uma que eu lembro sua também, que vendo pela TV mostra, foi o Anderson ganhando o cinturão contra o Rich Franklin, e você, aparece você ali atrás assim, rindo com aquela cara, nossa, feliz por ele estar vencendo e também por tirar aquela fotografia fatal, né? Então assim, a pergunta que eu vou te fazer, não é dos eventos que você participou, qual o evento que você não viveu, por questões que você não cobria, mas que você escuta toda a história, você, meu Deus do céu, como eu queria estar ali, por tudo que, por exemplo, aquele desafio do Molina versus o Bering em 84, a época chamada de boxe irlandês versus jiu-jitsu, ou a invasão do pessoal da Luta Livre, do Hugo, na academia Grace Humaitá, que o Hélio, que recebeu ele lá, qual o evento que você não viveu, que você fala, caralho, eu como jornalista, como repórter, queria ser um mosquito para estar lá? Porra, ótima pergunta, cara, na verdade eu diria dois, né? Uma coisa até curiosa, você falou esse negócio do Deltar, né, no negócio, rapaz, eu te confesso que eu demorei um pouco para me educar, porque foi o Nagal que me ajudou a me educar, porque quando eu comecei aí nos eventos, né, existia uma, como eu falei, uma polarização muito grande do Brasil e dos Estados Unidos, né, o cara da Foo Contact Fighter, ele claramente torcia para os Estados Unidos, a posição editorial dele, a capa, a chamada, era toda, porra, nós, americanos, e a gente, Tatame Grace também, a gente tinha uma visão bem ufanista, o jornalismo era ufanista naquele momento, né, cara, e, porra, mas uma coisa que eu passava do ponto era, às vezes, me empolgar e dar instrução, gritar, entendeu? Isso era uma coisa absurda, que hoje em dia eu olho e falo, cara, que loucura, e o Nagal já era muito meu amigo, ele me cotovelava, me dava um toque, né, tipo, faz isso, mas era mais forte que eu, então eu lembro, porra, uma que é um clássico, no Pride, não, naquele primeiro evento que eu cobri no Japão, porra, perdi a linha, porque eram sete brasileiros, eram oito brasileiros, e a gente ganhou seis lutas, então, porra, eu vi, porra, tava igual um torcedor ali, coisa ridícula, entendeu? Gritando, coisa que não pode fazer. E uma que foi clássica também, que foi a última que eu acho que eu fiz, foi o... foi do Murilo Ninja com o Kevin Handelman, no Pride 24, cara. Porra, o Ninja, eu já, na época, eu já tava muito ciente dos wrestlers, né, os caras da chutebox não olhavam muito os wrestlers, né. E quando o Ninja, cara, começou a dar uma dura no Handelman, eu falei, caramba, cara, a única coisa que ele não pode fazer é montar. Ele deu um... foi um knockdown, não lembro o que foi, que o Handelman caiu por baixo, eu falei, caralho, Ninja derrubou o Handelman, acabou a luta. Aí, quando ele monta, cara, eu levanto e falo, Rudimar, não deixa montar. E o... porra, que coisa de maluco, cara, o ringue do praia é abaixo. Porra, eu fiquei com meio... um umbigo assim pra fora, atrapalhando o público, coisa de maluco, entendeu? Mas assim, o Rudimar depois veio e falou, putz, você tava certo. E logo na sequência, o Murilo tava do lado, batendo os 100 quilos. Quando ele monta, o Handelman dá upa na hora, cai pro cima e vira luta, né. Aí, aquela porrada. Mas, vamos lá, lutas que eu gostaria de ter... de cobrir. Cara, você falou aí, o Vale Tudo de 91. 84, nem tanto, pelas condições de luz ali, mal ou bem, naquele momento, ainda não existia claramente a polarização, né. Era uma coisa ali que o Robson montou, um evento, o Jiu-Jitsu contra o Muay Thai, e tal. Os caras não estavam tão preparados. Eu acho que não existia tanta... Isso que fazia frente ao Jiu-Jitsu ainda, eu acho. Apesar, porra, do Rose e do Eugênio terem arrebentado, né. Mas a condição de luz não era legal, os filmes também não eram bons. Então, eu acho que se eu estivesse ali, eu não teria feito grandes fotos. Eu não faria nunca fotos melhores que as do Azuri. Você vê as fotos do Azuri na época, que é um mestre, né, cara. Azuri é um monstro. As fotos do Azuri são, porra, totalmente escuras. Então, pô, imagina eu ali, não ia, com certeza, ter feito grandes fotos. Agora, 91, 91, uma grande agonia pra mim, porque eu já trenava, e eu lembro do meu mestre, cara, me dando aula, o Claudio França, e falando, pô, amanhã eu vou lá no Grajaú. Tipo assim, eu fazendo treino de sexta, e a parada era no sábado, ou fazendo treino de quinta, a parada era sexta, e ele falando, amanhã eu vou no Grajaú. Essa eu ficava desesperado, porque eu já fotografava e já treinava, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma foto de 91, fico triste, e uma que é um clássico pra mim, que eu investi, eu escolhi um evento por ano pra ir, né. Então, eu sempre investi no meu bolso ali, às vezes, muitas vezes, aconteceu, eu consegui parcerias com a Tatame também, tipo o Pride em 2005. O Pride em 2005, eu fui graças à parceria da BTT com a Tatame. Mas 80% dos eventos que eu ia fora, eu que bancava mesmo. Ia na loucura mesmo. E um que eu me arrependo muito de não ter bancado, cara, é o Pride do Minotauro com o Bob Sepp. Esse evento, porra, é o meu calcanhar de Aquiles, porque é um evento que eu quase fui, assim, foi um detalhe que me fez no Rio, não lembro o que que era, e foi um evento histórico, né, cara. Que é o Minotauro ganhando o Bob Sepp, esse aí, é o meu grande arrependimento. E se eu não me engano, eu acho que é o evento do Pride que teve o maior público. Público, é o... É, eu acho que é o evento da história que teve o maior público, 109 mil pessoas, né. O UFC, o UFC chegou a quanto? 70 e pouco, não foi isso? Foi naquela luta do... É, 70 e pouco. É, 109 nunca chegaram, o Pride chegou esse dia 109, Yoshida e Royce, pô, o Hélio Grace estava, entendeu? Quer dizer, o que eu teria conseguido nesses bastidores, Hélio Grace junto com Royce, Minotauro, pô, estava... A fina flor da luta estava lá esse dia, o Vanderlei lutou também, quer dizer, esse dia aí eu realmente me arrependo. Alonso, só te falando da foto, desse evento que o Rich Franklin lutou contra o Anderson, você não deu nenhuma instrução, não, só você... A impressão que passa, só te falando, que você olhava com um sentido assim, tipo, nossa, vai ser a foto, você estava com aquela cara assim de fotógrafo assim, nossa, é agora, é agora, não pode ter sentido, entendeu? Eu já estava totalmente doutrinado, cara, apesar de eu portava no quarto do Anderson, né, e o treinador do Rich Franklin ligou para o quarto, que eram dois quartos, eu fiquei eu, Dandan, no outro quarto ficava o Anderson com alguém que eu não lembro quem era, eu fiquei eu, Dandan e o preparador físico dele, esqueci o nome, mas aí ficamos nós três nesse quarto, que era do lado, quando tocou o interfone, o cara queria falar com o Anderson, tocou no nosso quarto, entendeu? Que era aqueles quartos terminados, né? Aí ninguém falava inglês, eu atendi, o cara, ah, eu quero falar com o Anderson, aí eu, o Anderson não estava no quarto, Dandan, o que que é? Eu falei, pô, o que que você quer? Ele, não, então, eu quero dizer para ele, eu sou o ex-treinador do Rich Franklin, eu quero dizer o que ele deve fazer, aí o, não sei se o Dandan falou com o Anderson, eu sei que os caras falaram, de jeito nenhum, depois o Anderson vai ganhar, ele vai dizer que ele que deu, que deu o caminho das pedras, esse cara aí que a gente não quer, não quer papo com ele não, aí eu mandei o recado, então foi muito curioso que eu vi, né, cara, ali, esse aí foi bem especial também esse dia, ter acompanhado de tão perto, né, o Anderson, e foi, uma semana depois tinha o Pride, nas velhas, e por toda a imprensa foi para o Pride, nessa época o UFC era pequeno, né, quer dizer, estava no momento de crise, não é que fosse pequeno, mas estava no momento que o Pride era cinco vezes maior que o UFC, né, então, todo mundo queria ver o Pride em Las Vegas, as pessoas chegavam para o Pride em Las Vegas na quarta, e ninguém chegou na semana antes para o UFC, de repórter gringo, né, e eu fui lá e fiquei lá para cobrir o Anderson, então, esse evento também foi bem especial. Alonso, você que viveu, vou fazer uma pergunta aqui, duas pessoas já perguntaram, qual que é a visão que você tem sobre um evento com lendas, por exemplo, lutadores com 45 a 50 anos podendo se enfrentar, muita gente, né, os aficionados, enfim, as pessoas que gostam, falam que tinha o maior interesse de ver uma luta, entre um Pelé versus o Macaco de novo, enfim, geralmente pessoas ali da mesma faixa de idade, o Sean Rock versus o Marco Ruas, alguma coisa nesse sentido, enfim, o que você acha a respeito disso ou você acha que por questão de saúde, enfim, é melhor preservá-los nesse momento? Cara, eu até gosto dessa ideia, né, mas eu acho que o bom senso tem que vir acima de tudo, né, cara, e o bom senso tem que partir do atleta e da sua equipe, então, se o cara está numa condição legal, e esse é o grande problema que eu vejo, que dificilmente o atleta, como diz o Bebel, é cercado pela Abol, a associação de babá-ovo de lutador, a maioria que está em volta dificilmente fala a verdade pra ele, até porque a maioria dos lutadores, né, não gostam de ouvir a verdade, poucos têm a simplicidade de chegar lá e, ah, pô, tô ruim, tu acha, não dá mais, até porque é difícil, cara, você imagina, o cara, pô, é difícil, a vida dele, como é que você vai chegar pra um ídolo e falar, cara, tu não dá mais pra isso, é difícil pra caramba, tem que reconhecer os dois lados, mas tem que ter alguém, cara, que você ouça, tem que ter alguém que te fale verdade, tem que ter alguém que chegue pra você e fale, cara, não tá dando, ou, porra, essa luta não é boa pra você, porque às vezes, até os caras estão na mesma idade, mas um tá numa condição física melhor do que o outro, por exemplo, outro dia estavam falando, podia botar o Marco Ruas com o Rickson, porra, o Marco Ruas e o Rickson é até uma coisa curiosa, né, cara, porque eles viveram, apesar de serem próximos ali às idades, eles viveram em momentos de ápice distinto, né, o ápice do, quando o Rickson tá ali no ápice, o Ruas tá chegando, depois o Ruas vira um monstro, fica muito maior que o Rickson, pô, acho que não teria nem condições físicas ali de se ter que parar, e hoje, por exemplo, eu vi gente falando, pô, hoje o Rickson, cara, o Rickson tá muito mais velho, o Rickson, cheio de problemas de coluna, o Ruas, mal ou bem, tá coroa, mas é um, porra, coroa é cevada, então, assim, não acho que é legal você colocar em jogo, né, legados, histórias, numa situação dessa, eu não gostaria nunca de ver Marco Ruas e Rickson, mas Marco Ruas e Rickson eu gostaria de ter visto ali no ápice dos dois, entendeu, quando, porra, em, de repente, ali, por exemplo, no Buquerão era o ápice do Rickson, não era o ápice ainda do Ruas, ali eu acho que o Rickson teria vantagem, depois o Ruas chega no ápice dele, também ficaria complicado pro Rickson, né, então, tem que ser assim, e, por exemplo, o Vitor e o Vanderlei hoje, o Vitor e o Vanderlei hoje, é, eu queria ver o Vitor e o Vanderlei uma revanche em total igualdade de condições, sabe, que o Vitor, o Vanderlei, quando luta com o Vitor, o Vitor já estava no ápice dele, o Vanderlei estava chegando, né, estava começando a ser um Vanderlei, então, aquela luta ali, mérito total do Vitor, mas depois, cara, quando o Vanderlei vira o Vanderlei do Pride, o Vitor cai, né, talvez ali, naquele momento, com certeza, o Vanderlei levasse uma vantagem muito grande, hoje, eu já vejo, por exemplo, o Vitor fisicamente tendo uma vantagem sobre o Vanderlei, não gostaria, sinceramente, respeito aos dois, né, são dois caras, são dois ídolos nacionais, porra, pra que o Vanderlei arriscar o legado dele, até de fazer uma revanche justa, numa condição física, talvez inferior à do Vitor, então, assim, eu, sinceramente, essa luta não gostaria de ver, mas tem casos e casos, né, tem casos ali que você casa, por exemplo, o Chuck Liddell e o Tito Ortiz, achei dentro do razo ágil aquilo, gostei de ver aquela luta, Royce e Shamrock, não gostei de ver aquela luta, entendeu, achei que, porra, não precisa daquilo, não precisa chegar naquele porra, né, agora, você tem caras como, por exemplo, o Verdun, tá com 43 anos, meu amigo, segue, tá bem pra cacete, deu um pau no Rústel, né, então, tem que ser sempre no bom senso, tem que estar, tem que imperar, cara, a vontade, financeira, a necessidade financeira, nesse aspecto, tem que vir em segundo plano. Alonso, fazer uma pergunta também, eu não me lembro, eu esqueci de pegar o nome da pessoa, ela mandou no inbox, a pergunta que você já trabalhou com tudo dentro do segmento, parte de editorial, fotografia, comentários, reportagem, enfim, se existe alguma dessas vertentes que você se sente mais à vontade, ou não tem isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida, eu gosto lá de fazer entrevistar, cara, assim, entrevistar, é meu, eu gosto muito, mas é difícil, realmente, pensando bem, porque, pô, é bom demais você também ser editor, ali, você pensar uma capa, que foi o que eu, talvez esse seja o meu maior prazer, né, hoje não se enquadra tanto, porque hoje você tem tudo aqui, né, a gente pode falar no vídeo, o cara vê na hora, mas você imagina lá, quando eu comecei, cara, o prazer de você pensar uma capa, a revista vai sair daqui a um mês, você fala isso hoje, o cara fala, pô, que loucura, que prazer é esse, né, mas naquela época, aquilo era demais, o mundo da luta parava pra esperar aquilo, né, parava pra esperar, quem vai ser a capa da tua capa, quem vai ser a capa da Grace, se você pensar isso, né, o trabalho mental disso, de pensar no contrapé do oponente, pô, às vezes o oponente, o oponente, no caso a Grace, né, tinha uma condição de gráfica melhor, então a gente tinha que jogar no contrapé, como eles têm a gráfica melhor, mas eles vão dar a capa, pô, pra alguém da Barra Grace, a gente dá a capa pro jacareca, que é, ou dá uma capa pra chutebox, entendeu, a gente sempre pegava uma capa que era fugindo do que a gente achava que a Grace ia dar, em suma, isso complementava muito, era uma coisa muito legal, e você vê o teu trabalho pronto, o jornalismo é uma coisa assim, única, né, cara, foi o que me apaixonou, me fez sair da biologia, essa coisa de você pensar qual vai ser a capa, porra, de você, quantas noites de sono, né, cara, eu perdi, assim, pensando, porque tu imagina, não é fácil você pensar uma capa, e eu produzia muitas capas, né, eu tinha um estúdio, e eu fiz curso de fotografia de estúdio, porra, pra aprender a mexer com luz, e ficar pensando assim, quem que tá merecendo mais a capa, aí, porra, fulano, mas aí tinha que convencer o Alexandre, que era o dono, e de repente, a equipe editorial, entendeu, então, não é só você chegar e definir, tem que chegar lá, quantas vezes eu cheguei, achei que a capa era fulano, mas o Alexandre era o dono, e falava, cara, a gente tem que ser pragmático, se eu botar esse cara na capa, vai vender pouco, e, porra, meu irmão, não consigo pagar a galera, né, então, infelizmente, quantas vezes eu tive que colocar em segundo plano, o meu tesão editorial, a meritocracia, pra botar na capa um cara que ia vender mais, né, então, toda essa história, toda a traquitão em volta disso, é uma coisa muito, muito apaixonante, mas essa parte agora que eu tô fazendo, eu te confesso que eu também tenho gostado muito com essa coisa de produzir conteúdo pra documentário, né, cara, isso é uma coisa que eu descobri fazendo na prática aqui pro canal do PVT, né, comecei a fazer aqueles meus mini docs, aí criei o baú do MMA lá no antigo revista, né, eu criei, eu tive essa ideia de fazer, por exemplo, BTT, textbox, aí fiz homenagem ao Carson, isso tudo são mini docs, né, que eu fui meio que no instinto, pô, como é que faz, ó, o cara faz isso, filma, e tudo com o meu equipamento, cara, eu não tinha lapela, luz especial, eu ia lá na casa do Arona, entendeu, filmava o Arona, e pô, agora eu vou partir esse pra esse doc, esse pra esse, e aí eu fui meio que aprendendo a fazer sozinho, e aí agora, graças ao combate, pinto essa oportunidade de fazer, em parceria com a Ciranda, né, alguns docs, a gente fez esse, a gente tá apresentando um novo, e a gente quer fazer se tudo correr bem, de repente no fim de 2021, lançar o Rivalidades 2, né, eu já tenho escrito aqui já, mais 18 rivalidades já, porra, escritas aqui pro Rivalidades 2. Alonso, uma coisa que eu queria falar, né, e isso eu me inspiro em você, que eu também, de todas as suas vertentes, todas, eu acompanhei, por exemplo, várias das suas capas, das suas fotos na tatame, até porque era o auge dela na época, fizeram várias pessoas se apaixonar por esse mundo da luta, enfim, então você é responsável direto por isso também, mas você como repórter, eu considero assim, a referência máxima, além do conteúdo, enfim, do modo que você sempre fez as perguntas, do modo, você sabe conduzir uma pergunta, até existem aqueles caras, a gente sabe que o público quer que você faça determinada pergunta polêmica, e aí o jeito que você faz não é aquela coisa direta, tipo, ô João, o José falou mal de você, não é assim, você faz de um jeito assim, de uma finesse, que poucas pessoas dentro do jornalismo fazem, eu posso citar você, o Bial, e a Marília e a Gabriela, que conseguem fazer assim, pegar uma pessoa que você tem que fazer uma determinada pergunta, que não tem como você deixar de fazer, até polêmica, mas você conduz a entrevista de um jeito que a pessoa chega um momento que ela mesma se sente à vontade, que ela faz questão de falar nisso, isso é algo seu, ou você se influenciou por alguma pessoa, enfim, e isso realmente eu acho assim, um ponto principal, uma elegância que você consegue conduzir uma entrevista. Ô, Bicho, brincar, comparar esses monstros aí, tá brincando, cara, foi exatamente viver nesse momento de rivalidades ali, tão aguçadas ali, momentos tão difíceis, que você tem que ouvir os dois lados, ao mesmo tempo você não pode ser vaselina, né, eu vejo muita gente às vezes falando, pô, esse almoço é um baba-ovo, tal, eu entendo na boa, respeito, eu até muitos, cara, eu até me ajudam, eu ouço muito, eu adoro ver comentário, porque realmente às vezes, porra, eu não tenho o direito de deixar transparecer uma amizade que eu tenho para o lutador, acho que é de jeito que sou desrespeitoso, então eu gosto de ouvir esses caras que me chamam de puxar saco, que me fazem, sabe, reequilibrar, tem que ter realmente esse cuidado de você, de você, pô, eu estou muito próximo, por exemplo, um Verdun, um amigo, um Vitor, ao mesmo tempo eu não posso perder isso, que é uma coisa que eu tenho que eu conquistei, eu acompanhei, pô, o Vitor Belfort desde os 16 anos, então o meu diferencial, o que é? Exatamente ser próximo do Vitor, então o que é minha briga diária é exatamente o que? É tentar ser, não perder essa proximidade, que eu acho que é um ativo meu, ao mesmo tempo, não passar essa coisa de, ah, amiguinho, porque eu faço as perguntas que eu não tenho que fazer, isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro, que eu vejo muita gente às vezes confundir, falar, ah, a nossa amiga, puxa, cara, pode me achar, puxa, 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 pode me achar o que você quiser, só não pode me acusar uma coisa, esse cara não fez as perguntas mais duras que ele tinha que fazer, isso ninguém pode me acusar, a pergunta que tinha que fazer no momento mais duro que tinha que fazer, eu estava lá para fazer, e os caras entendiam, entendeu, de certa maneira eu fui educando os caras com isso, porque eles, às vezes, não queriam tocar naquele assunto, muitas vezes eu fui chamado de intrigueiro, sim, aos poucos eles foram entendendo que isso é jornalismo, jornalismo, eu vejo muita gente também que hoje faz canal e fala assim, ah, o meu canal não tem polêmica, cara, maravilha, tem muita gente fazendo que às vezes é até fã, o intuito do canal do cara é mostrar o cara contando a história, maravilha, só que isso não é jornalismo, se você quer fazer um canal jornalístico que conte a história do negócio, você tem que, meu amigo, apertar a ferida, você vai ter que chegar para o cara uma hora e falar, olha aqui, o que houve aqui, aqui e aqui, por que você fez isso? Qual a situação que aconteceu aqui, por exemplo, aí, legal, Valide Renzo, legal, até o Alex bronzeado Vasconcelos falar disso, foi um dos troços que mais me incomodou ultimamente, e de certa maneira acabou sendo uma coisa que mostrou que eu sigo o caminho certo, né, por quê? Cara, o Valide, o Renzo, eu comecei fotografando o Renzo, comecei fotografando a barra, mas naturalmente a minha proximidade com o Carso fez o Valide virar um amigo muito mais próximo, isso é verdade, o Valide é muito mais próximo de mim que o Renzo, pô, eu fui pro primeiro a ida pro Japão a luta do Valide e do Carlão, os caras do Carso são muito mais próximos de mim do que os caras da barra, isso é fato, quem viveu os anos 90 entende isso, eu era Tatame que era ligado, né, era o oponente da barra Greice, então era natural isso, mas eu consegui manter uma relação muito gordial com o Renzo, admiro muito o Carso, chega o Greice mais cacharrosa, e agora nessa situação do Valide em especial, o que aconteceu? Porra, eu tive que equilibrar, cara, porque eu me coloquei na posição, a irmã lá do Renzo, só você pode botar os caras aí, mas tem que ouvir os dois, eu falei, cara, eu quero, a minha posição é a seguinte, essa luta não vai acontecer e eu por ser próximo dos dois ali, eu posso tentar colocar um ponto final nisso, lento engano, entendeu? Os caras, eu me surteava, o melhor que eu tinha que ter feito ali, talvez fosse nem entrar nessa seara ali dos dois mais caros, eu tenho plena convicção que eu fiz o que tinha que ser feito, por exemplo, quando o Renzo deu a entrevista, o Valide pediu o direito de resposta, eu dei o direito de resposta, quando o Valide, muita gente não me entendeu por isso, e as pessoas que não conhecem a história, principalmente, quando o Valide começa a atacar muito o Renzo no direito de resposta e eu começo de maneira ríspida a cortar ele, tá bom, o Valide chega, o Valide tal, e as pessoas que não conhecem a história começaram a cobrir, acompanhar a luta há pouco tempo, pô, puxa saco do Renzo, puxa saco dos gregos, é exatamente por quê, porque ali eu tinha que equilibrar, porque senão, cara, ia gerar uma tréplica do Renzo, entendeu? Mas em suma, só para mostrar como é difícil, né, cara, você equilibrar, eu fiquei ali, pô, uma semana, né, me chamando de puxar saco do Renzo e tal, e quem conhece realmente a história sabe que a minha proximidade, minha amizade com o Valide, né, então, ainda bem, né, o sinal, quando eu, o que eu falava no tempo de BTT, chutebol, quando eu vi os dois lados chateados, significava o quê? Eu estou fazendo o meu trabalho bem feito, né, se os dois lados, se um lado está muito feliz, o outro lado está muito, está muito triste, pô, você está puxando para os dois lados, quando você tem um puto, o outro está puto também, são lados opostos, ou vice-versa, você está fazendo o seu trabalho jornalístico correto, e é isso que eu sempre tentei fazer, né. E uma outra história que eu acho que ilustra bem isso, que deu muita polêmica, também no seu canal, que o pessoal lá fazia esse comentário, pô, Alonso, está puxando o saco desde aquilo, foi das famosas entrevistas do Boqueirão, Rickson e Rubens, e aí depois você deu uma entrevista que na sua visão você disse, eu até acho que o Rickson foi lá, mas o Ruas gostaria de fazer um evento, então ele, pai de família, ele não queria fazer nenhum confere ali, ou seja, ali a prova que você disse, na sua visão, os dois são profissionais e você não puxou o saco de ninguém, ou seja, o Ruas em nenhum momento dentro da sua visão não quis a luta, ele queria a luta, só que ele queria uma luta com bolsa, num evento e por aí vai, então assim, o pessoal às vezes também escuta só o que quer, se escutar com carinho tudo, toda a versão, era exatamente o que você quis dizer, ou seja, o Ruas, na sua visão, queria a luta, lógico, ele iria lutar, só que ele queria num evento com bolsa e o Rickson queria uma coisa ali, um confere, então vamos fazer aqui aquela coisa, então assim, aí o pessoal antes de ver tudo já começa a criticar, é cara, mas eu sou bem assim, eu sou tranquilo com relação a isso, até às vezes no fórum lá, falava, cara, deixa, não tira não, deixa a galera criticar, a internet é isso, quem não sabe brincar não dá isso pro play, então a internet tem que estar, entendeu? que nem essa história do Valide e do Renzo, é óbvio, você tá lidando com lados, porra, meu irmão, é Flamengo e Vasco ali, é Corinthians e Palmeiras, né, são dois lados assim, o fã chegou a um ponto ali, a parada do Renzo com o Valide, que você tinha que ter um lado, então a coisa virou realmente flafú, e com relação a essa história do Renzo e o Ruas, é meio que parecido com isso, né, se você, hoje em dia, você tem meio que uma divisão, nessa visão, Rickson e Ruas, ou você é do jiu-jitsu e tem o maior respeito pelo Rickson, pela história da família Grace, ou você acha que o Rickson correu do Sakuraba e o Ruas é o cara que merece estar na calçada da fama, poucas pessoas eu vejo conseguem entender os dois lados, entendeu? E aí é que tá a grande, né, nem tudo na vida, você precisa ser preto ou branco, tem as matizes de cinza ali pra se equilibrar e nesse caso a coisa é complexa, não é simples, chegou lá, ah, sim, amarelou, não amarelou, é isso ou não é aquilo, não, a situação aí é complexa, o Rickson queria afirmar que ele era o número um, foi lá naquele dia, naquela situação do Boqueirão, desafiou geral, o Ruas, né, sempre deixou claro que sempre quis lutar com o Rickson, nunca correu do Rickson, várias vezes tentou fazer a luta, não conseguiu, por questão de bolso, uma série de coisas, e meu amigo, nunca foi também de comprar barulho de briga, tanto que ele não tava nem na invasão da padre Antônio Vieira, ele não comprava o barulho ali, aquela coisa de briga, ele não entendia na cabeça, porra, vou brigar com o cara aqui, minha filha pra crer em casa, vou sair na porrada aqui, porra, pra mostrar o que, que eu sou rei do Rick, porra, é essa, entendeu, vamos fazer um evento com o bolso, então eu não vejo como há o Rickson, o Ruas, a Mareloa, entendeu, e eu respeito muito os dois por isso, cada um tem sua visão, e isso é uma coisa até que eu batia com o Ruas nesse sentido, eu não vejo porque teve, ou ficar chateado com essa visão, não tem, é simples, porra, quis lutar com o cara várias vezes, várias situações, colocou à disposição, e é isso, bola pra frente. Você falou uma coisa, aqui no Brasil tem muito isso, por que que não pode gostar dos dois, você gosta do Piquet, consequentemente você já não gosta do Senna, você não pode gostar do Senna e do Piquet, é uma coisa que não dá pra entender muito bem. Na minha leitura, sim, cara, o Hickson é um dos caras mais injustiçados que existe na história do esporte, porque as pessoas hoje em dia, o fã, ele define o quilate do atleta, se eu não vivi aquela era, eu olho no Sherdog, e defino ali, olha, quem que ele enfrentou, ah, esse cara foi bom, porra, olha o Sherdog dele, cara, as pessoas precisam entender que esses caras que fizeram a história do esporte estão muito antes do Sherdog, o que o Hickson fez, essas coisas que ele fez mesmo de ir lá no Buqueirão, tosse de maluco, rapaz, 40 cascas grossas lá, da pesado o cara ir lá e desafiar, entendeu, várias outras situações que ele fez, que comprovadamente, o cara realmente era, era um cara diferenciado, entendeu, da mesma forma que o Ruas é e é reconhecido por isso, que foi lá e provou no UFC, foi lá e mostrou para a nova geração, para a geração que acompanha o UFC que ele é foda, ele trouxe o MMA, mas, pô, é muito injusto a gente apagar a história de quem lá atrás, né, cara, começou a construir isso, foi macho pra cacete em várias situações, foi lá e defendeu o nome do jiu-jitsu, o nome da família dele, pô, eu ouvi o cara em seminário, eu ouvi isso, ninguém me contou, foi cobrir o seminário dele aqui na AXE, pô, o cara enfileirou, não sei se eram vinte e poucos, trinta cabeças, pô, faixa roxa, marrom e preto, pegou todo mundo, entendeu, o que ele fazia na época, ninguém fazia, no jiu-jitsu, de que modo, ninguém fazia, o cara era realmente uma entidade na época, entendeu, no mundo da luta e no mundo do jiu-jitsu, tá muito triste, é um cara que, cara, sempre teve uma postura totalmente ética, eu já entrevistei o Rickson várias vezes, pagou o gravador, cara, não fala mal de ninguém, entendeu, assim, o cara não faz tipo, ah, ele foi educado ali na gravação, não, fechou o gravador, o cara continua respeitando todo mundo, não fala mal de ninguém, pô, fulano é um caixa grossa, eu acho muito injusto, sabe, a nova geração não valorizar esse cara, não tentar entender o contexto do que era aquele momento, essa é a palavra, cara, contexto, você, para avaliar qualquer coisa, seja num período histórico ou principalmente na luta, você tem que tentar contextualizar, né, que nem o outro dia ouvi falar, ah, não, porque o Fedor não era essas coisas todas, vai ver os caras que ele lutou, cara, quem eram os caras quando o Fedor lutou, que era o Crocope nessa luta que você estava narrando, quando eu fui lá cobrir, cara, aquela luta ali, o Crocope estava mesmo um bicho papão, ninguém queria o Crocope, era um monstro, ele foi lá e ganhou, porra, enfiou a porrada no Crocope em pé, entendeu, ganhou duas vezes do Minotauro, assim, pegou as maiores pedreiras sim da geração, merece sim muito respeito, jogou o Kevin Anderman, pô, meu irmão, finalizou o Coleman duas vezes, sabe, o cara pegou todos os pesos pesados mais temidos da sua geração e num domínio de 10 anos, como você não vai valorizar um cara desse, como você não vai valorizar o Paulo Filho, e pô, meu irmão, durante 7 anos, o cara ficou invicto, cara, nas divisões mais difíceis que tinha, o Anderson Silva falar o número 1 é ele, como é que você vai esquecer desse cara, entendeu, fala, porra, o Paulão, meu irmão, o Anderson Silva falou, era o cara tão bom quanto eu, mesma coisa o Pelé Land, Jorio de Oliveira, então você olha hoje e fala, o Jorio é o cara que foi incendiado, o Pelé, ah, o Pelé não é bom assim não, perdeu aqui e ali, cara, o Pelé no contexto do IVC, o cara é mais temido, sabe, o cara que a chutebox tem que botar as mãos pro céu, se não fosse o Pelé, a chutebox não teria chegado no mundo, então assim, todos esses caras, a gente tem que parar e ouvir quem viveu o tempo pra tentar contextualizar, você não pode perder o share dog do cara e tentar resumir um legado, isso é um crime, entendeu, isso é um crime. Se a gente for parar e pensar só de alguém entrar ali, até um cara tecnicamente ruim, vamos pro Paul Vardens da vida, por exemplo, mas só dele ter um dia entrado lá, ter tomado a pancada do Marco Ruas, do Marqué, o cara tem que ser macho, né, então... Sem dúvida, pô, subindo aquilo, cara, a gente que cobre ali da beira, meu irmão, que viveu, que viveu, né, pô, a rotina desses caras de treino, né, a minha geração a gente cobria, a rotina de treino, cara, ia pra chutebox, aí pegava, aí chegava lá, meu irmão, porra, o mais interno, o Ruzmar chegava e falava, cara, porra, o Wanderlei tá com o bíceps ferrado, poxa, o mundo tá com o joelho, e você vê que o cara saía, botava gelo e andava até pegando, aí tu vai lá, meu irmão, viaja pro Japão, você, que é um ser humano normal, né, você não é um monstro como esses caras, né, aí você chega lá e vê o cara, meu amigo, dá um, porra, o Wanderlei ganhando o Yoshida e o Kipong Rampage na mesma noite, entendeu, como não idolatrar um filho da mãe desse, como não admirar, como não reconhecer um cara desse, entendeu, e todos eles, Minotauro, 23 contusões, né, eu vi o Minotauro, porra, antes da luta com o Brennan Schalke, faltando três semanas, o Minotauro, porra, indo dar o primeiro treino, faltando três semanas pra luta, o cara botando a muleta do lado do ortógono, tava lá, o Gleitson tava comigo, aí o cara vai lá no meio da arena lotada, ganha, nocautei o Brennan Schalke que na época era bicho papão, então assim, como não respeitar, né, cara, como não reverenciar esses caras eternamente, é o que eu falo por todo respeito, eu sou meio suspeito que eu não gosto de, pra mim, esporte, pra mim, esporte que usa máquina, pra mim não é esporte, mas, porra, eu não consigo entender esses caras serem negligenciados, entendeu, e Fórmula 1 serem os nossos maiores ídolos, eu não consigo, ainda mais tendo visto, tendo acompanhado o que esses caras passaram, entendeu, fisicamente, e seis anos de domínio, e o nome do Brasil no mundo inteiro, mas eu entendo, não é que eu não entenda, eu compreendo, por quê? Porque as coisas não eram mostradas, a gente não tinha o democrático direito de ver o Pride na Globo, então como você vai fazer o brasileiro entender que o Vanderlei, o que eu tava fazendo naquela época, a coisa de Manu, não tem como, o que tá passando, ninguém vê, entendeu, aí a gente vai, aí eu chegava em casa, vinha de uma cobertura dessa, aí vinha uma corrida de carro, pô, eu fico chorando, pô, eu falava, cara, que pena, não que todos não mereçam o seu reconhecimento, todos os ídolos merecem seus respectivos esportes, né, mas o que esses caras faziam, faziam, era algo além disso, sabe, se entregar pro país, defender a bandeira do Brasil, estando com o corpo todo destruído, do meu irmão, e lá no Japão, 60 mil de pé no Tóquio Dome, cantando o Índio do Brasil, e, pô, chegar aqui, eu ver o Minotauro ser barrado na noite, entendeu, pô, entrar com o Vitor na noite, aí o, aí o, porra, o cara, na época não tinha celular, nem lembro, acho que não tinha ainda, aí o cara, pô, o Minotauro tava lá fora, pediu pro Vitor liberar ele, o caralho, o cara tinha acabado de ganhar do Retiring, era o homem mais temido do mundo, campeão peso pesado do Pride, o Vitor Belfort tinha participado da Casa dos Artistas, teve que descer lá embaixo, da Casa dos Artistas, teve que descer lá embaixo pra liberar o Minotauro, ninguém conhecia o Minotauro, é triste, né, graças a Deus isso acabou, hoje em dia, pô, se a gente tiver qualquer brasileiro aí, hoje em dia, graças a Deus, estão mostrados na, o combate, na TV, o Globo Esporte, pô, tá fazendo um trabalho espetacular aí agora, cara, toda semana tem uma série sobre a grande luta, até dei uma entrevista essa semana pra eles, que eles vão fazer a próxima grande luta é o Verdun e Fedor, aí os caras me entrevistaram que eu, por eu ter, testemunhado e tal, então muito legal isso, cara, a gente vê que a Globo agora tá mostrando na programação principal esses grandes ícones da NBA. Essa luta, aí você participou totalmente dos bastidores, né, até aquele famoso vídeo do Verdun passou mal depois da luta, você tava acompanhando ele, enfim, na comemoração, enfim, Alonso, a gente falou dessas entrevistas, principalmente dessa do Renzo com o Valide, que deu esse problema, do direito de resposta, enfim, e também da do Ruas, que você deu uma declaração que pra você, o Rickson, foi lá, e o Ruas, como é um profissional, ele não ia fazer esse tipo de luta, enfim, então, você já explicou a sua versão e quem tiver um pouco de bom senso, vê que você não puxou o sardinha pro lado de ninguém, e é uma coisa da sua visão sobre isso e tá respeitando o Ruas, querendo dizer, ele é um profissional, ele queria fazer, e ele sempre quis, todo mundo sabe, fazer a luta num evento fechado, com público, com bolsa, justamente pra ele ganhar o dinheiro, que é o sustento dele, ele sempre foi um lutador e não um brigador, então assim, era até uma forma que no fundo você tá elogiando ele, mas, às vezes, a pessoa não quer entender o raciocínio, mas, eu gostaria de falar, tirando essas entrevistas que deram polêmicas, quais as entrevistas que você vem fazendo um trabalho maravilhoso, no PVT, com as entrevistas históricas, não chega nem sem entrevista, eu acho que são documentos históricos que você já vem fazendo há muito tempo, eu que já fiz várias entrevistas no meu canal, eu não perco uma da que você faz, que realmente é fantástico, e pegando nomes aí da história, que muita gente não sabe do legado desse, com o Valdemar Santana, Mestre Tatu, enfim, pegando pessoas que conheceram eles, que conviveram, enfim, e você tá fazendo um documentário histórico que vai ficar aí pra anos e anos. Agora, quem é, ainda que você não entrevistou no resenha, que você ainda tem aquele sentimento, assim, de esse ainda tem que vir aqui no programa? Rapaz, eu gosto, pode ser sincero assim, Floresta, eu já gosto de entrevistar todo mundo que eu curto e entrevistar, já foi até mais de uma vez, cara, porque eu curto, eu vou te falar, eu nem curto, nem dou tanta, negócio nem exal, os maiores nomes e tal, o cara é o maior nome, vai chegar a ficar poderoso? Sim, não, talvez, ou ficar fazendo tipinho, eu prefiro nem entrevistar, entendeu? Eu nem insisto, cara, eu, porra, o cara, não rende muito entrevista com ele, eu também nem insisto, o meu foco ali, cara, é história, gente que tem tesão em contar a história, acabei de fazer um gravado, agora que a gente vai botar na hora semana que vem com o Moicano, cara, entrevista, porra, sabe, espetacular, acabamos de fazer, que entrevista, que moleque, maneiro, entendeu? Então, isso que eu gosto, eu gosto de conversar com gente que gosta de falar, que gosta de contar a história, que sabe se expressar, né, e todos esses caras tem muita história pra contar, então se você pegar um Ebenezer, um Eugênio Tadeu, um Duarte, o Ruas, Pedro Riso, porra, o mestre Oswaldo Alves, cara, é uma melhor que a outra, né, pegar a filha do Valdemar, a Valdemara, a própria Cleia, arrebentou, então assim, a Reila, todas essas pessoas eu adoro entrevistar, porque elas estão ali contando a história da luta com prazer, entendeu? Então assim, esse é o meu lance, não é ser famoso, ser o que tem mais título, mas é ter vontade de falar, ter vontade de contar a história, tem gente que eu te falo, cara, eu mando ali no inbox, demorou pra responder, respondeu uma vontade, pô, esquece, esquece, não deixa, 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 sabe? Tipo assim, se eu sinto que não tá muito afim, que tem que insistir, é tipo estrela do futebol, eu corro na hora, não tô nem aí, cara, eu acho que a pessoa tem que entender, tem que deixar de ser poderosa, às vezes entender que, porra, ali, cara, é um meio democrático que o cara tá colocando a história dele ali pra todo mundo ver, não quer fazer isso? Talvez quando ficar velhinho se arrependa, né? A maioria, a grande maioria disparado quer, então, pô, um cara que eu tô amarradão pra fazer, mas tá difícil, é o Arona, né? Arona, pô, Arona, eu mando mensagem pra ele aqui, ele fala, não, vamos fazer, mas o Arona, cara, e o Arona é um cara que eu gosto, assim como o Vanderlei, um cara que eu adoro, eu gosto de entrevistar esses caras que são, não só polêmicos, são, como que eu posso falar, que tem uma personalidade forte, se expressam por Valide, Pelé, Macaco, Vanderlei, esses caras que, durante a minha carreira, me deram as minhas maiores capas, minhas maiores manchetes, continuam sendo os melhores personagens pra se entrevistar, né? e MacGregor, esses caras, pô, meu irmão, muito antes do MacGregor, eu já assistia o Valide, o Pelé, o próprio Rei Zulu, então assim, MacGregor é o cacete, entendeu? E o Arona, cara, é um cara que é de uma, de uma inteligência diferenciada, pra Paulão, entrevista excelente, mas o Arona, é um cara que, pô, ontem eu tava falando com o Paulão sobre isso, né, cara? O Paulão falou, pô, Marcelo, o Arona, cara, o Arona, meu irmão, o Arona é sinistro, o Arona, pô, ganhou de todo mundo, lutou com todos, pode ter perdido uma luta ou outra polêmica e tal, mas lutou com todos, e no ADCC, o nego nem fez ponto no cara, assim, o Arona é um personagem, cara, é icônico, assim, e ele, infelizmente, não é muito chegado em exposição, em tecnologia, né, então ele corre um pouquinho, a gente se fala direto, ele, não, vamos fazer, no outro dia a gente marcou, o celular quebrou, mas em breve aí, vamos ver se ele, se ele se anima, mas o Arona, amanhã eu vou fazer um, pô, com o meu amigo aí, que tem muita história, que é o Bebel, né, o Bebel também é um ótimo contador de história, então, o resenha amanhã vai ser o Bebel, vai ser o mal barato, com certeza, a gente já pautou aqui alguns assuntos, pra fugir um pouco do que a gente sempre fez na, na confraria, né, pautamos assuntos interessantíssimos, que eu tenho certeza que a galera vai se amarrar, então assim, é isso, cara, e tem muita gente, tem gente que fala, ah, tu já fez 115 entrevistas, meu amigo, como falta a gente, tava pensando aqui, tem o Marcelo Tigre, semana que vem eu vou fazer o Chico Mansur, pô, tem a galera do Jiu Jitsu que tem um legado incrível, muita gente com muita história legal, né, então falta muita gente ainda pra gente entrevistar, o próprio Federico Lapenda, Lapenda tá me prometendo aí, pô, Lapenda, o dia que for, cara, pra mim, é o que eu tô te falando, eu não tô nem aí com o negócio de ser a maior estrela, ou ser isso, ou ser aquilo, eu gosto de gente que tem história pra contar, pra mim o Lapenda, porra, se falar assim, o que que tu prefere, uma entrevista com o Anderson Silva, com o Lapenda, porra, mesmo um disparado Lapenda, entendeu, o Anderson Malbeto, numa entrevista, não tem, porra, a história dele eu acompanhei, com o orgulho, porra, a lenda do esporte e tal, mas, porra, o Lapenda, ele trabalhou na construção da NBA, cara, ele vai contar coisas que, porra, nenhum de nós aqui sabe, sabe, que ele foi o primeiro a levar o caso, como que foi, esses detalhes dos perrengues que eles passaram juntos, e isso pra mim não tem preço. E te fazer uma pergunta também, naquela, daquela série de coisas que, imagina se acontecesse, se fosse possível, então você já fez entrevista com essa turma toda, agora, quem do passado, você pudesse escolher um ou dois, vou deixar dois, pessoas que, você nunca teve na sua vida oportunidade de entrevistar, que se você pudesse, se elas voltassem aqui no tempo, só pra aparecer na sua frente, por uma hora, pra você fazer uma resenha com elas, duas pessoas, por exemplo, o mestre Tatu, o mestre Carlos Grace, escolhe duas pessoas, que já não estão entre nós, e que você nunca teve a oportunidade de entrevistar, nem no passado, que você gostaria de fazer um resenha. Cara, com o de coma, eu gostaria muito de entrevistar, pra entender várias brechas ali na história, no passado, entender certinho a história dele, é um cara que eu adoraria, entrevistar, porra, grande Peu, aí Peu da Boxe Tire, grande parceiro, porra, Luiz Alves, eu tive a honra de entrevistar várias vezes, isso aí era o meu, cara, Luiz Alves, é um dos caras que eu mais agradeço, até no livro sobre ele, eu falo, porque o que faz o jornalismo, são as fontes, o Luiz Alves, era a minha grande fonte de equilíbrio, porque ele chegava, ele era um amigo, então ele me ligava e falava, Marcelo, isso, 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 ele chegava e falava, cuidado com o fulano, cuidado com o meu plano, isso aqui que aconteceu, na verdade não foi isso, foi isso, fica de olho nisso, não que eu tivesse que acreditar nele, mas ele me abriu os olhos, pra várias coisas, Luiz Alves, que foi o cara, que eu tenho que agradecer, que foi o cara que me fez entender, que a história do, que a gente ouvia, não era 100% a verdade, que era a história do jiu-jitsu, entendeu, Luiz Alves ali foi o primeiro que me chamou no canto, exatamente por conta dessas viagens que a gente fazia loucas, eu ficava muito no quarto do Luiz, a gente ia pro Nordeste junto, ele chegava louco, só, isso aqui nesse momento, entendeu, porra, caraca, minotouro com a gente, grande minota, tive a honra de entrevistar essa pena, desculpa a gente boa, isso é fera, e o Pê, o cara, me deu a vida, então, aí o cara, o Luiz Alves chegava pra mim, cara, não foi bem isso não, nesse momento aqui, o que o jiu-jitsu fazia, que vocês contam aí, todo mundo conta, porra, cara, aqui não foi bem isso não, os caras botaram essa pressão, aqui teve isso, porra, eu que sou teu mesmo, e aí, e aí, cara, grande minotouro, então, o Luiz Alves me fez entender que essa história tinha que ter dois lados e merecia ser contada do outro lado, cara, e aí, eu me aproximei do Hugo, do Eugênio, dos caras, e comecei a tentar trazer os dois lados, mas o Luiz Alves é um cara que tem uma participação fundamental aí, pra mim, como jornalista, se eu tivesse que agradecer muito a um cara, seria o Luiz Alves, que me fez abrir os olhos e entender o outro lado, entendeu? Alonso, agora pra fazer algumas perguntas, pode ter algumas polêmicas, enfim, mas você sempre costuma fazer essa pergunta quando você entrevista algum Grace, agora eu vou fazer essa pergunta pra você, até do jeito que você faz, por ordem de perspectiva, quais os cinco maiores, os cinco mais importantes Grace, ou seja, aqueles que, pra família Grace, ser o que ela é hoje, tiveram que ter esses cinco pilares, quem que são essas cinco pessoas? Boa, eu talvez tenha que botar um a mais aí, mas vamos lá, Carlos e Hélio, né cara, tem que, esses dois, sem esses dois, a história não teria começado, depois o Carson, que é o cara que mantém, né, a história da família ali, é difícil, né cara, se eu botar só cinco, Carlos e Hélio, aí depois, obviamente, muita gente fala, ah, mas não foi de frente, tal, Rório, pra mim, é um pilar, assim, se não fosse o Rório, a gente nem tava aqui, conversando, então assim, se tudo tivesse sido feito, e o Rório não tivesse, o sangue no olho que ele teve, tipo, dos Estados Unidos, levar isso pro mundo, nada teria ido à frente, o jiu-jitsu continuaria sendo, né, uma coisa de nicho aqui, do Brasil, depois eu coloco, obviamente, o Hickson, que era o número um da família, o Paul Royce, por tudo que fez, aí eu vou, eu vou, eu vou um pouquinho além, só pra, o Rolles, pelo que todo mundo fala, né, foi um cara que trouxe, é, que trouxe muitas outras modalidades pra dentro do jiu-jitsu, e obviamente influenciou a geração do Ricks e do Royce, foi um cara muito importante, e cara, o Carlinhos Grace, que foi meu, porra, a gente era, entre aspas, a gente era da Tatama, ele era o dono da Grace, puxava muito a minha orelha, ficava chateado comigo, editorialmente, várias vezes, mas é um cara que eu, meu irmão, sou fã de carteirinha, é o cara que fez o jiu-jitsu, a mesma coisa que o Rory, a importância que o Rory tem pro MMA, ah, o Carlinhos tem pro jiu-jitsu, se não fosse o Carlinhos juntar os pitbulls todos da família, que viveu se mordendo, falar, ó gente, se a gente não se organizar, isso vai pra mão dos gringos, vão ficar ricos a nossas custas, entendeu, o jiu-jitsu não era o que é hoje, graças ao Carlinhos Grace, então pra mim, eu acho que eu botei sete, né, eu não consigo cinco não, eu botei sete, esses sete, os outros, vão ter outros grandes nomes aí e tal, mas esses sete aqui, cara, pra mim foram os que fizeram história, se tivesse que botar um oitavo, eu nem botaria um homem não, eu botaria uma mulher chamada Reiva Grace, né, que teve o mérito de trazer essa história e mostrar pro mundo, essa história aí, botar isso no papel, essa história inteira de todos esses caras, e falar, ó, essa aqui é a história equilibrada aqui, essa história que tem que ser contada, então assim, pra mim o oitavo nem é um lutador, é uma mulher, que nem foi lutadora, que é a Reiva. Bacana. Alonso, dos que você viu, né, tirando o Hélio, o Carson, dos que você acompanhou, desde 91 pra frente, quais os cinco maiores, se cinco for pouco, pode falar sete, oito maiores da história, do Vale Tudo e do MMA, até hoje, pra você? De quem? Pode ser peso por peso. Mas, lutadores. 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 Porra, cara, boa pergunta. Cara, eu não sou o fanista de ficar botando o seu nome brasileiro, pra mim o Pelé do esporte é o John Jones, independente de qualquer coisa, teve caso de doping, cara, não foram casos, porque eu avalio o doping da seguinte maneira, se foi um doping, por exemplo, o que o Kerr, o Coleman fazia, né, naquela era inicial, aquilo onde você tinha dez vezes mais testosterona no corpo do que era permitido, aquilo você era uma arma branca, aquilo era um crime, né, aí sim, realmente, aquilo é um doping, óbvio, tem outros casos de doping que tem que ser considerado, tem que ser penalizado, não é o caso pra mim do John Jones, o John Jones foi pego, porra, com cocaína, porra, a droga, ele só atrapalha, com certeza atrapalhou ele nos treinos, entendeu? Ele nunca foi pego com uma pad aí, com um negócio pra melhorar a performance dele, e pra mim é o cara que veio completo de fábrica, é o número um pra mim, é o John Jones, coloco em segundo, o Anderson Silva, pelo conjunto da roda, por ser o cara, que é o que eu falo, o cara pra ser considerado greatest of all times, o gold, que todo mês aí tem um UFC numerado, surge um novo gold, né, cara, isso pra mim é uma coisa que é natural, eu não fico com raiva dos colegas, de maneira alguma, a gente é jornalista, a gente sabe, porra, eu tenho que fazer um artigo semanal, eu tenho que acordar e fazer um artigo, eu tenho que criar situações, e óbvio, porra, não tem como um cabido fazer o que fez, se eu não colocar a situação do gold, tem que se debater sim, é natural, só que, é, tem gente que tá passando um pouco, né, cara, a gente vê os americanos lá, toda semana, pô, você aqui é gold, toda semana é gold, isso aí é meio over pra mim, então, gold pra mim, cara, você falar de greatest of all times, você tem que levar vários quesitos, não só numéricos, numéricos são importantes, defesa de cinturão são importantes, sim, mas quesitos como genialidade, e a importância, pro inventário técnico do esporte, isso aí, pra mim, o Anderson entra colado no John Donis, por conta disso, você vai falar o Fedor, não, o Fedor foi muito mais dominante que o Anderson, o Fedor pegou os maiores casca-grossos, merece todo o respeito do mundo, mas o que que ele trouxe pro inventário do esporte, né, é, outro fator que pra mim é um diferencial, risco, onde, tudo bem, ele era pesado, lutou com os mais pesados e tal, mas, cara, eu acho que o Anderson, por ser o cara mais leve, ter lutado na categoria dos meios pesados, na categoria, ter aceitado lutar com o MIE, semanas antes, depois de ser operado de appendicitis, pra mim, o fator risco do Anderson é, de 1 a 10 é 11, entendeu, fez maluquice, se expôs, ao ponto de chegar a perder, né, contra o Chris Weigmann, mas quantas genialidades ele não fez, se expôs e foi considerado gênio, pra mim, John Jones, Anderson Silva, o Fedor, né, pelo conjunto também da obra aí, pô, pelo domínio, por ser peso pesado, com tudo que ele fez, depois eu coloco o Khabib, Khabib, pô, sem dúvida alguma, apesar de não ser um estilo bonito, apesar, né, do que ele trouxe, ele ainda está com quatro defesas de cinturão, isso deve ser levado em conta, mas, mal ou bem, pegou sim os mais duros da sua geração, né, e foi um cara que foi jogado pra trás, teve que pegar os piores até chegar lá, e a dominância dele é algo inacreditável, trouxe sim algo diferenciado pro inventário do esporte, sim, aquele domínio de braço, aquele ground upound dele é algo diferente, né, é um cara que, pra mim, entra aí, depois o George St. Pierre aí, que entraria na sequência, que também é um cara que, pelo número, pelo conjunto da obra, é um cara que também merece estar nessa lista, e aí tem os outros, tem muitos outros, mas esses, pra mim, são os maiores mesmo, ah, Dimitris Johnson, cara, tem uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é a competitividade da divisão, ah, não, o cara foi um monstro, bateu todos, amigo, a competitividade da divisão é algo muito importante, cara, tem que, você, por exemplo, por mais que as categorias femininas tenham crescido, porra, você tem que respeitar demais a Valentina Tevichin, com a Amanda Nunes, demais, cara, são monstras, a Cris Ciborgue também, mas ainda não dá pra você colocar o ranking junto, não acho justo colocar um ranking com os homens, são coisas distintas, né, o esporte masculino, tá muito lá na frente, a competitividade é muito maior, o esporte feminino, ainda existe uma competitividade menor, isso é fato, né, isso vai cada vez diminuir mais, a gente já vê no palha, a coisa já tá mais parecendo masculino, mas nas outras divisões isso ainda vai demorar, gente, ah, tá sendo machista, não gosto de MMA feminino, não, eu tô sendo realista, eu adoro MMA feminino, amo MMA feminino, as meninas tão arrebentando, só lutaço, mas a gente ainda não pode comparar, é comparar banana com laranja, são coisas distintas. porque eu tô com passou no cockro Already, é bom, eu vou falar, eu vou aprender, eu vou falar, O que é isso?